Música Gente, existem indícios de aumento de desmatamento na Amazônia? Não, essas informações que têm sido ventiladas na imprensa aí nesses últimos dias não correspondem à realidade. Não existe a taxa de desmatamento, ela vai ser divulgada agora ao final do mês, os números próteses. O que nós temos hoje aqui são informações que circulam e que alimentam essa discussão da fiscalização que não tem nenhuma validade sob o aspecto de previsão de taxa de desmatamento. Não há nenhum indício de aumento? A experiência que nós temos em campo é que a situação está sob controle e nós estamos trabalhando com esse cenário de manutenção das taxas ou diminuição das taxas existentes. Mesmo tendo crescido o próteses oficialmente, presidente, é a primeira vez desde 2004 que o desmatamento voltou a crescer? A taxa do próteses em 2012, 2013, ela já passou. Então nós temos agora uma nova taxa que vai ser divulgada, que essa sim será a taxa de desmatamento. Talvez o doutor Perón possa falar melhor do que eu sobre isso aí. A nossa ação de fiscalização no campo tem mostrado todo um processo que nós temos aprimorado, tanto na parte de acompanhamento da questão criminal, que o crime organizado tem alimentado as questões de desmatamento na Amazônia, principalmente no Pará. Nós temos aspectos relacionados ao controle da gestão florestal, que também estão sendo desenvolvidas, outras iniciativas que deverão ser tornadas em breve disponíveis ainda esse ano. E nós temos toda uma parte de aprimoramento da detecção, que irá facilitar o processo de planejamento e de ação da fiscalização no combate ao desmatamento. E que essa é uma agenda que tecnicamente é coordenada pelo INPE. Ele falou, senhor presidente, em relação ao acordo de cooperação, o que foi assinado, o que prevê? Justamente como nós estamos vivendo todo um processo de aprimoramento do combate ao desmatamento na Amazônia, nós precisamos de uma clara visão de coordenação. Isso já se deu inicialmente na questão do combate ao crime organizado, na instauração do grupo GGI, que juntou diversos órgãos do governo justamente no combate ao crime organizado, que tem dado resultado, talvez um dos maiores e mais conhecidos de todos seja justamente a Operação Castanheira, agora que desmantelou uma enorme quadrilha no Pará, no sul do Pará. Nós estamos trabalhando com essa perspectiva de melhorar as questões de controle florestal e os aspectos de detecção são fundamentais para que a gente faça uma gestão eficiente dos nossos recursos, dos nossos agentes de fiscalização e possamos fazer um planejamento inteligente de todo esse processo. Presidente, o senhor pode falar, o senhor já disse, é claro, que o senhor vai aguardar no livro, que é o dado em que o PRODES vai ser, de fato, divulgado. Em termos de expectativas, a expectativa é de que o desmatamento seja menor do que no ano passado? Pelo menos o senhor poderia ser para a gente? A nossa expectativa de campo é realmente uma taxa similar ou menor. Essa é a nossa expectativa de campo. Agora, os dados de desmatamento, realmente, a gente só sabe quando saem os dados do nosso INPE, que ele é que realmente mede. O IBAMA trata de fiscalização. Nós estamos trabalhando para aprimorar o processo de fiscalização, não só na visão de combate, detecção, mas também de inteligência e de montar todo um processo que possa articular os próprios estados no combate ao desmatamento da Amazônia, porque não é simplesmente uma responsabilidade federal o combate ao desmatamento da Amazônia. Ele tem uma grande parte do desmatamento, 70% do desmatamento se dá hoje, se dá em áreas de competência dos estados, em que o IBAMA age de forma supletiva e que, muitas vezes, a autorização de supressão de vegetação está no âmbito dos estados. Então, existe uma série de ferramentas que estão sendo trabalhadas, que incluem tanto a questão da detecção, mas passam pelo combate ao crime, passam pela organização de ferramentas que irão aprimorar a gestão florestal, tanto no nível federal como nos estados. Legenda Adriana Zanotto